Iniciamos o mês de março da melhor forma, minha gente. É hoje, dia 2 de março, que se inicia a primeira etapa da Cervarne, que é o Circuito dos Aspirantes, aqui na cidade de Lagoa de Pedras, C.T. Rancho Pai Eterno. Bora acompanhar? Ao meu lado, eu tenho aqui uma veterinária porreta. O nome dela é Maria Clara, viu, minha gente? Vamos saber um pouquinho, conhecer o trabalho de Maria Clara e como é que ela está atendendo aqui os animais aqui da vaquejada. Olá, pessoal. Aqui na Cervarne, a gente está prestando o serviço de bem-estar animal, fiscalizando os animais que vão correr, e o serviço de plantão veterinário. Se algum animal tiver alguma emergência, algum corte, precisar de atendimento, a gente está aqui de prontidão, com todas as medicações necessárias e pronta para atender. Maria Clara, agora me diga uma coisa, essa paixão por atendimento a animais, cavalos, você também tem por trás, também tem a paixão por vaquejada? Conta aqui para a gente. Ah, tem sim. Inclusive, a gente corre também, eu bato esteira, daqui a pouco a gente vai se apresentar. E quem gosta, gosta, né? Cavalo, não tem como não amar. Então você uniu o útil ao agradável? Com certeza. Tanto crio como cuido, e a gente está aqui tanto para trabalhar como para se divertir. Porque é vaquejada, é bom demais. Ah, gente, não tem preço a gente fazer o que ama, né? O resultado é maravilhoso. Boa noite, meninas! Boa noite! Meninas, o que vocês estão achando aqui da vaquejada do CETE e Rancho Pai Eterno? Maravilhosa! Ótima! Nós estamos só ansiosamente esperando pelo forró, né? Que é o principal! Não está preparado e querendo, viu? Agora a pergunta que não quer calar, peraí. A pergunta que não quer calar. Você gosta mais de vaquejada ou dos vaqueiros? Eita! Isso aí pegou! Assim, vaqueiro assim é uma coisa boa, mas só que não presta. Prefiro mais vaquejada. Mas de dar umas pegas, né, bicha? Não pode deixar passar. Não pode deixar passar, não. O VIA dá as dúvidas para não quebrar o coração é melhor ir para vaquejada. É, desse jeito. Perfeita! E pegar uns boizinhos, né, bicha? Assim, né? Mesmo que não prestem. Mas o forró hoje promete. Com certeza. Máximo promete. Pronto, preparado e querendo, viu? Aí tá certo. Vem aqui as meninas que sabem, que gostam de forró e que gostam de vaquejada. Já entrevistamos vaqueiros, já entrevistamos vaqueiras. E agora estamos aqui com o admirador da vaquejada, que veio para assistir. Como é seu nome? Max. Max, o que você tá achando aqui da vaquejada do circuito CT e Rancho Pai Eterno? Tô achando um sucesso aqui. Só tenho a parabenizar toda a equipe. A Minhala, a Clube Celestino. Sucesso. Estourou aqui. Desde o começo que eu tô aqui assistindo, tá massa o evento. Max, a gente sabe que além hoje dos aspirantes, também tem a classe feminina. Me diga uma coisa, você veio para assistir os homens ou as mulheres correndo? Todo mundo. Todo mundo que veio dar seu nome aqui, tá? Parabéns. Você exclui ninguém do Alzey? Ninguém. Os direitos são iguais, né? Com certeza. Minha gente, olha quem tá aqui do meu lado. Primeiramente, eu queria falar que é um imenso prazer conhecer nosso amigo Josemi Bebê. Prazer, meu amigo. Prazer, prazer mil. Essa parceria com a TV Gaju. E com certeza eu quero agradecer essa parceria com a CIT, com a Neta Telecom, aqui no Parque de Vaquejada, meu amigo Mihaly e Creito Celestino, né? Essa parceria junto com a CIT, com a TV Gaju. Todo mundo junto na maior vaquejada aqui em Lagoa de Pedra. E com você que quiser seguir a vaquejada no YouTube, vai lá no Instagram, de Creito Celestino Mihaly, e vai passar a vaquejada através da CIT, com a Neta Telecom. A internet do bebê, a melhor internet do mundo. Minha gente, esse é o cara que faz a alegria de muita gente. Parceria pesadíssima aqui, viu? É a CIT, Net. Já aproveita pra seguir, viu, minha gente? Aqui o homem tem apoio. Com certeza, também quero mais uma vez agradecer a equipe da TV Gaju. Você é um repórter top de verdade, né? E com certeza, dado parabéns ao meu amigo Maciel Ribeiro, um dos donos da TV Gaju. E com certeza, essa parceria que tem com a CIT, com a Neta Telecom, que chegou pra fechar, mesmo pra valer, tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Vamos curtir a vaquejada, né, do amigo Mihaly, em nome da CIT, com a Neta Telecom e da TV Gaju, bebê. Chama, bebê! O homem já falou tudo, minha gente. O homem é fera. Chama, bebê! Chama, bebê! O homem já falou tudo, minha gente. Hoje o circuito é dos aspirantes, mas também quem tá brilhando hoje são as mulheres, as estrelas. Com licença. Tudo bom, Laiane? Opa, minha amiga, tudo bem? Minha gente, quem está aqui do meu lado é Laiane Dure. Esse nome tem peso, viu? E Laiane Dure é dura no gado, minha gente. É uma bondade sua, minha amiga. Minha linda, o que é que você está achando aqui da vaquejada? Assim, da boeda a gente já viu que você deu uma pegada dura ali e mostrou pra muitos homens que as mulheres também têm pegada nos bois. Rapaz, é o primeiro ano que eu estou vindo para a Cervarne, né? Minha convite, meu amigo Mihaly. Rapaz, assim, eu já conheci o CT Rancho Pé Eterno, sempre amei esse lugar. A gente sabe que o trato dele com os animais é top, mas a Copa Cervarne aqui no VIP está de parabéns. A estrutura ficou bacana demais, boiada boa. E agradecer também por ter aberto o espaço para a categoria feminina, né? Porque a gente que é mulher que corre sabe a dificuldade que é ter a categoria, ter o nosso espaço valorizado. E é muito difícil. E ele está de parabéns. A gente precisa do nosso espaço, realmente. Minha linda, agora eu quero que você dê uma dica para essa meninada aí que está começando, para essas meninas que gostam da vaquejada. Dá uma dica aí como você começou. Assim, dá um incentivo para ela. Minha gente, primeiro é não desistir daquilo que vocês querem. Eu sei que o tempo de Deus é perfeito e agradável. Mas dentro daquilo que vocês acreditam, dentro dos sonhos, não desistir jamais. Mas entender também que o tempo de Deus é perfeito e agradável. É só não desistir, tentar, tentar, tentar e uma hora vai dar certo. Minha gente, que lindo. Eu acredito que vocês perceberam que em toda palavra que ela fala, ela coloca Deus no meio. Então, assim, o principal de tudo também é ter a fé em Deus. Ter fé em Deus e perseverança e correr atrás. Com certeza. Eu acredito muito da seguinte forma. Entre o céu e a terra, não cai uma folha se não for da vontade dele. Então, o que é teu, eu encontro um caminho até você. Verdade. Parabéns, viu, Laiane? Você é um exemplo para muitas mulheres aí. E boa sorte, viu? Obrigadão, eu que agradeço. Estamos aqui com a dupla de vaqueros, minha gente, testada, viu? Aqui ao meu lado tem Ezequiel e Eliseu. E aí, meninos, tudo bom? Tudo bem, tudo de joia. Tudo bom, graças a Deus. Vocês estão gostando aqui do circuito? Primeira, primeira. Show de bola. Primeira de luxo, viu? Me diga aí, o que não pode faltar numa vaquejada? Aqui, ó. Grava aqui, câmera, por favor. Drenha e boiada boa, não pode faltar não. Então, esse aí é o combustível do vaqueiro. É, o combustível do vaqueiro é esse aí, viu? Tudo dá certo. Aí, apresenta aqui para a gente qual a equipe que vocês estão representando hoje. Hoje a gente está com a equipe CT do Beto Mancha, lá de Parelhas, Monte Alegre. Show. Show de bola. Aí, agora eu quero saber como é que está a expectativa aqui. Já derrubaram o bode, não derrubaram ainda. Como é que é? Estão esperando, aguardando a hora? Conta aqui para a gente. Já corremos, já batemos. Viu? Está tudo certo, graças a Deus. Eita, vamos dar um trabalho aí para o pessoal, então. Trabalho. Deus quiser. Pronto, minha gente. E vamos vir mais para cá, porque eu vim dizer os boatos aqui, que tem um rapaz se escondendo da mulher. Mas a gente vai gravar ele. Boa noite, Major. Boa noite. Você apresenta que agora a sua mulher vai lhe achar, viu? Não acha não, que é isso? Eu estou longe de casa, ela não sabe nem quando eu estou aqui. Como é que ela vai me achar? O nome do cara é Fabrício, minha gente. E olha, quando vocês conhecerem alguém com o nome Fabrício, eu desconvi. Que é isso, porra, que é o meu? Olha, já que você está aqui, manda um recadinho para a sua esposa, para quando chegar em casa, você não apanhar. Que é isso? Apanhar não, mas ela sabe como ela. Diga aí para a câmera que você ama. Eu amo ela, lógico, né? Senha batida, graças a Deus. Minha gente, ela é vaqueiro. Com certeza, não é vaqueiro não. Estamos começando, iniciante. Mas já bateu a senha? Sim, graças a Deus, estamos na disputa aí na segunda rodada e vamos para frente. Vai fazer raiva aí para os aspirantes. Se Deus quiser, vamos fazer raiva aí, né? Se Deus quiser, vem o prêmio aí. Apresento o Parque Ásia Brás, é Kik do Piúmo. Estamos convivendo o show aqui do campeonato, primeira etapa e abertura oficial da Copa Sem Vale aqui no Vive. E a transmissão, toda a cobertura da TV Caju, presente aqui no EV e toda a equipe do Grupo Acero 84. Aí é o senhor Zé Brás, aqui vem do Peruanão e estamos convivendo o show da base classificadora. E estamos aqui ao lado de um competidor aspirante. Tudo bom, Marcelo? Tudo. A gente acabou de gravar aqui, você dando o show, derrubando o boi. E qual a sensação aí? É uma sensação muito boa ter vindo a primeira vez aqui no nosso amigo Mihaly. Esse animal é novo, é a primeira vez que está saindo uma corrida valendo. E é isso aí. O clima é competitivo, né? Então o animal está prometendo. Deus quiser, vai dar um animal competitivo. Minha gente, aqui é o meu lado. Está ele, Cleiton Celestino. Ele que é um dos organizadores aqui da Cervarne, que veio aqui com estrutura sem igual, inovado. Desse ano para cá já melhorou bastante. Cada dia mais vocês vêm procurando melhorar. Exatamente. Esse ano a gente fechou parceria com a Equino VIP, uma das maiores empresas de suplemento equino do Rio Grande do Norte. Na verdade do Nordeste, né? Estamos entrando agora no Rio Grande do Norte através da gente. A gente aumentou nossa premiação, que era 18 mil, fomos para 23 mil reais esse ano. Estrutura, nem se fala, né? A gente é boiada também, a gente aumentou a estrutura relacionada à iluminação, estacionamento. Esse ano a gente botou uma atração também ao vivo, gratuitamente para toda a vaquerama e amantes da vaquejada. Então, a gente tem só crescido relacionado à vaquejada, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte. E a tendência é melhorar cada vez mais. E minha gente, dessa vez, teve uma novidade, viu? Que além dos aspirantes, hoje quem brilhou, o palco também foi para as Amazonas, né? Isso de antemão. Já gostaria de parabenizar vocês por dar esse espaço para a classe feminina. E hoje quem brilhou, além dos aspirantes, foi também a classe feminina. Conta aqui para a gente. Exatamente. O ano passado a gente teve também, mas esse ano a gente também deu uma empenhada bastante na categoria Amazonas. Convidamos também algumas amigas. E se fizeram presente. E graças a Deus está dando tudo certo. Show de bola, Cleiton. Conta aqui para a gente um pouquinho sobre a organização, como é que é organizar um evento desse povo. Na verdade, a primeira vez que eu estou organizando vaquejada. A primeira vez. Um desafio, mas muito top, muito top, verdade. O segredo é ter o amor por trás, né? Verdade. Só quem sabe que é vaquejada quem gosta de cavalo e vaquejada mesmo. Porque vaquejada não ficou para todo mundo não, só para quem gosta. Show de bola, meu amigo. Hoje a gente está vendo que vai ser um sucesso. Do ano passado para cá já melhorou muita coisa e a tendência é só melhorar. Parabéns, viu? A gente entrevistou o pessoal. O pessoal está amando. O feedback é totalmente positivo. Então, desejo a você todo o sucesso do mundo. So, desejo a você todo. Amém. Amém.